Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos? Eu sou o Edu Canelas e vou levar você pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu quero saber de você o seguinte, tá animado pro final de semana pós-carnaval? Ou você ainda vai curtir bloco de carnaval nas ladeiras por aí afora desse Brasil? Bom, esse vídeo vai ter um tom pesado. Vamos falar e dar recado à dona Ferdi novamente. Ela bate de frente com o Vasco, ela não tem vergonha na cara, é uma instituição que eu falo pra vocês que é muito, mas muito cara de pau e tá na hora do torcedor do Vasco responder a ela. Então, é o momento de você vir aqui no like, tem um botãozinho do joinha aqui embaixo. Não deixe, cara, de passar pelo like. Dá um joinha ali pra que a gente possa trocar essa ideia de Vasco aqui e divulgar esse vídeo pra que cheguem as pessoas competentes, aos órgãos competentes que precisam observar a ação da dona Ferdi nesse campeonato carioca. O vídeo, vapt-vupt. Pretendo não me alongar muito, mas vou falar de Vasco com muita seriedade porque você aí do outro lado tem que entender. A dona Ferdi quer guerra, quer batalha. E o Vasco da Gama, obviamente, não vai correr dela, não. Então eu vou tocar a vinheta e na volta vamos falar de Vasco. Amigo vascaíno, amiga vascaína, o momento de eu fazer aquele para, 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 para tudo, vai aqui na descrição do vídeo. Se você quer vir pra São Januário com tudo pago, de qualquer lugar do Brasil, vai aqui na descrição, você vai ganhar passagem aérea, hospedagem, ingresso pro jogo, tudo por conta do canal. Eu não vou me alongar nisso não, porque você já tá sabendo e o sorteio será em breve, a data será anunciada muito em breve pra vocês aí. Outra coisa, a Estrela Bet, que é a parceira oficial aqui do canal também, chega junto ali na Estrela Bet pra gente também ter 100% de retorno do primeiro depósito. Bom, quero fazer uma pergunta pra você, cara. Tempo nublado aqui, meio frio. Quero que você me responda. Até onde vai a cara de pau de um ser humano, de um cidadão? Até onde vai a cara de pau de pessoas sem caráter, sem respeito, gente cara de pau? Bom, é, essa é a dona Ferris, os gestores da dona Ferris, eu vou botar até uma martelada pro assessor de imprensa da Ferris lá, quem publica esse tipo de nota, porque tem que ter vergonha na cara pra publicar algumas coisas e parece que as pessoas lá não tem não. A Ferris soltou uma nota rebatendo o Vasco, dizendo que o Vasco da Gama não conhece, demonstra total desconhecimento do trabalho que é feito pela Ferris, uma vez que o Vasco solicitou que fosse uma arbitragem de fora do Rio de Janeiro, uma vez que o Vasco solicitou que caso essa arbitragem não seja definida até o domingo, que o jogo seja adiado. A dona Ferris quer guerra, eu acho que agora tá declarada guerra, tá demonstrando que não vai atender o pedido do Vasco, tá demonstrando que não tem interesse em caminhar ao lado de um campeonato idôneo, justo, onde os clubes possam disputar a taça em pé de igualdade. Lembrando que o Campeonato Carioca é um campeonato que você só ganha uma taça mesmo, tu pega ali o martelo, coloca ele pro alto, né, essa é a situação que envolve o Campeonato Carioca, porque não tem premiação em dinheiro não, amigo vascaíno, não tem premiação de nada. E a dona Ferris me obriga a gravar esse vídeo aqui em caráter de urgência pra martelá-los, e tem que martelar. A falta de vergonha, a falta de vergonha na cara de quem assume o erro e depois convoca, contrata uma empresa que vai lá e faz um trabalho porco, dizendo que não, 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 foi bem por aí não. O único erro foi um escanteio, o árbitro não errou tanto assim. Ou seja, nem ela sabe o que ela quer, ela só quer defender o bumbum dela que tá na janela, não quer saber de justiça, de verdade, de respeito. E é por isso que esse vídeo tá sendo gravado, porque eu sou um vascaíno, sou sócio do Vasco, tenho meus direitos como torcedor e como cidadão, de mostrar e expor o que tá sendo feito com o Vasco da Gama. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, que é o estado, quem já assistiu Tropa de Elite sabe como funciona, não preciso falar. Agora tem o Maracanã utilizando de tribunal de contas, governo do estado, pra excluir o Vasco e proibir o Vasco de jogar no estádio. O Vasco joga no Maracanã quando consegue eliminar na justiça. O Campeonato Carioca escanteando o Vasco e fazendo, obrigatoriamente, os árbitros roubarem o Vasco, que é o que tá acontecendo. O Vasco, mais uma vez, mais de cem anos depois, tá incomodando os rivais, tá incomodando o poder público, incomodando o sistema. Isso obriga o Vasco da Gama a mostrar à nova meia que nós continuaremos contra o sistema. Nós continuaremos remando contra a maré. Enquanto torcedores do Urubu e do Fluminense falam que somos lacradores, mimizentos e etc, o Vasco precisa ser resistência e mostrar pra essas pessoas que nós não estamos aqui pra arregar e muito menos pra ter medo. Vascaína e Vascaína, espero que você tenha entendido essa mensagem. Tá claro, a guerra entre Vasco e Ferdi está declarada. E agora, cabe a Ramon Dias, a Alexandre Matos, a Lúcio Barbosa uma decisão. É verdade, o Vasco perderia mais de 10 milhões de reais caso desistisse do Campeonato Carioca. É verdade, o Vasco seria rebaixado pra segunda divisão do Carioca, tal qual o Flamengo foi em 1933. É verdade que o Vasco ficaria fora da Copa do Brasil pelo Campeonato Carioca caso desistisse. E poderia isso ir para as esferas da CBF e do STJD e algo muito maior e pior acontecer com o Vasco. Mas também, eles podem tomar a decisão. Coloque time em reserva, utilize garotos do Sub-20 junto, não tem problema. O negócio é simples, tá na hora de desrespeitar quem vive nos desrespeitando. É assim que o Vasco precisa agir e a gente tem que entender o nível e a gravidade da situação. Beleza? Próximo tema, rapaziada. Papo reto e papo sério sobre time. O Vasco que não vai poder contar com o João Vítor e não vai poder contar com o Medel. Ramon Dias terá de tirar, desatar esses nós até o jogo de domingo contra o Botafogo. Um passarinho verde me contou. O Vasco pode jogar no 4-4-2 com Cocão ao lado do Zé Gabriel e do Galdames, dando liberdade ao Paia pra flutuar como meia e como ponta em algumas ações ofensivas. Vamos aguardar pra ver o Vasco de Ramon Dias em campo e ver o que vai acontecer a respeito disso. Beleza? Rapaziada, quero despedir de vocês, agradecer pela audiência. Eu gravei esse vídeo aqui na correria, foi mais rápido por conta dessa situação envolvendo a dona Ferres que resolve falar. Quero dizer a você que o Esforza não vai jogar domingo. Ele não foi registrado a tempo. Ainda falta a documentação da Federação Argentina de Futebol a ser enviada aqui pro Vasco da Gama, dar sequência ao registro desse atleta. Então, não teremos Esforza. Teremos um Vasco dentro de campo tentando ganhar, é lógico. Mas na opinião do Edu, seria melhor jogar com reserva e desrespeitar o Campeonato Carioca tal qual eles nos desrespeitam. Beleza? Por aqui eu fico. Vou partindo. Tô aqui hoje de polinho. Você sabe, né? Quando eu tô de polinho é porque eu tô no horário dos meus atendimentos de fisioterapia. Então, um grande abraço pra você. Tamo junto. E valeu!